Fala, rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje tô aqui, ó, cheio de golkeeper, goleiro, porteiro, o que vocês quiserem. Nossa, você fala italiano. Fla, e Rigan, o que já sou? Tô no canal. Alicat, pela primeira vez, primeira vez de muita. Alicat, bom demais ter você aqui. Tá feliz? Muito. Você sabe que hoje é a disputa, não, convidado e a primeira é de muitos. Sabe que a disputa, eu só sou o finalizador, a disputa é entre vocês três. É mesmo? É mesmo. E eu sempre pago a janta. Que delícia. Então vão ser três semanas que eu vou finalizar. Eu não ganhei do Bi Napolitano da outra vez, nossa, incrível. Tá bom? Melícia. A sua disputa é com os dois. Nossa senhora, eu adoro botar bobi no bolso. Então, pronto. É o seguinte, nós vamos fazer algumas semanas consecutivas. A disputa é entre eles, claro, cada defesa é um ponto. Eu só vou finalizar, eu tô tranquilo, não tenho que perder pra ninguém. E vão ser seis chutes em cada um de cada desafio. Mas se você errar muito os gols, começa a ficar feitinho. Aí eu vou mandar cortar o vídeo e fazer o jogo. Ah, beleza. Tá certo? Eu vou, mas lógico, o canal é meu. É justo. Você acha que é justo? Não, acho correto. O mínimo é equilibrado. Acho correto. Não, mas hoje eu vim em animados. Fla, ganha dos dois? Olha, páreo duro, viu? O que você acha? Dois jovens, né? E aqui o veterano, então, é mais complicado. A obrigação é dos mais jovens ganhar, né? Sim. Ele meteu o topete do Superman, ele vem forte, viu? Não, o Palermo, o Palermo. Esqueça tudo. Igor, vai ganhar dos dois? Rapaz, existe um mundo. Existe um mundo. Mais bonito. E aí? Não, é isso, cara. Eu tenho o bolso direito pra um, o bolso esquerdo pra outro e vamos trabalhar. E é o seguinte, vamos começar nos pênaltis? Vamos. Só que ali, ali é covardia. Vamos colocar o metrinho pra trás. Pode ser. Certo? Acho correto. Eu acho que eu chuto bem e vocês pegam bem. Então, acho que a gente pode... Tipo, eu não vi muito material sem na internet. Pode ser que... Vê meus vídeos aí no YouTube, gente. Tipo... Vocês decidem quem começa, vocês decidem se vai ser sequencial, se vai ser um por um. Eu só vou chutar. Bora? Seis pênaltis cada um. Bora, gente. Jockey Po australiano, bora. Vocês que mandam. Jockey Po australiano, vou te ensinar aqui, ó. Pedra, papel, tesoura. Raio que vem de cima, fogo que vem de baixo, é a armadilha de urso e a bomba de gasolina. Aí vocês descobrem qual que ganha, eu explico depois que fizeram. Jockey Po... Tá, a bomba de gasolina explodiu... A armadilha de urso e o raio explodiu a bomba de gasolina. Você começa. Seis pênaltis cada um, a conta é de vocês. Quem ganhar tem aquele jantarzinho. Você só vai tirar? É, eu só vou tirar daqui. Então eu não vou nem proar. Você vai ficar naquela coisa de ficar adivinhando antes? É lógico, sempre. Vai adivinhar muito? Muito. Se for muito, eu vou chutar no meio. Não tem problema. Então, beleza. Autorizado da Alessandro Vieira aqui na Rádio Litoral FM. Partiu, Alessandro. Pegou a primeira cheque em arte. Foi final. Aberto. Acabou no meio. Valeu. Não bateu lá mesmo. O alicate já vai consagrar logo na primeira. Será? Será que ele vai estrear no canal Pegando? Acho que sim, hein? Acho que sim. Tem essa impressão. Um feeling. Sentir, hein? Se eu der a cavadinha. Pode acontecer. Eu preciso analisar o perfil dele. Pode acontecer. Então vai. Então vai. Alessandro Vieira na cobrança. Bernardo Pilares da narração. Vem pra ti, o Alessandro. Vai virar a batida. Cheque em arte. Caraca. E outra. Se eu ganhar muito disparado, vocês pagam a janta pra mim. Ai! Você acha que eu tenho condição de pagar o coco bambu pra você? Claro. O vento aragando? Eu sou amigo do dono. Eu sou amigo do... Desculpa, perdão. Você é amigo do dono do vento aragando e do coco bambu. Aí um abraço pra você. Se no dia que você quiser mandar um filé parmejana pra mim, é nóis. Nós aceitando tudo. Fica à vontade. Ai, meu Deus do céu. Aí, Ronald. Fiz a propaganda pra você de graça, hein? Coco bambu pra nós aqui. Opa! Pode ir? Autoreçado. Autoreçado. Eu não sei onde eu vou chutar ainda. Vou decidir ali. Deixa eu avisar o marrocha inteiro direito, porque ele é nóis no passeio da formiga. Lá vem Falcão, novamente. Cheio. Você tá achando que eu vou trocar? Não, eu tô achando que eu baguncei somente agora. Não vai. Não vai. Não vai. O que ele quis dizer com isso? Miserável. Segunda do alicate. É justo? Difícil, hein? Então vai. Você tá ficando mais novo? Seu cabelo cresceu. Mas o que eu falei sabe por que foi um elogio? Eu senti elogiado. Gostou, né? É, aí me motivou mais. Foi um elogio pra deixar você um pouco emocionado. É agora, hein? Alicate pegou. Grandão, gigante. Maraca, mano. Vamos lá, Mariano. Orra essas calças, Berlim. Uf, beleza. Caramba. Não, eu não vou deixar, não. Troca o canto, ou uma, safado? Faz o Pixi, palicate. Pode, pode fazer o Pixi, pegou. Faz o Pixi! E pegou, buscou. Pegou bonito. Pegou bonito. Você tá achando que eu vou trocar? Peguei! Vai. Partiu o caminho já. Me parece que você gostou de um vulgar uma unha grande. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Acertou o canto. Quase. Foi, Igor. Foi muito lá de dentro. Foi na trave, Igor. Trave o quê, cara? Eu acho, hein? Você tá louco. Você dá pra chão, sabe? Você tem que falar que foi gol. Se fosse trave, você tem que falar que foi gol. Não o contrário. Veja no VAR lá. E lá vai ele. Lá vai ele. O homem que encantou o Brasil. Ele levou pro coração. Sabe qual é o teu problema, Flá? Na sua cabeça tá assim. Alguma hora ele vai cavar. Aí você não tá saindo e eu vou fazer o gol. Aí então. Eu vou pegar. Aí ele capa. É, eu gosto da confiança do Flá. Ele transmite uma serenidade. Olha lá. Nossa, beleza. E olha a compra. É o Pilares. Vira pra cá. Bernardo Pilares, Litoral, Litoral FM. Já tá avisado pro Brasil o canto. O Brasil já sabe. O Brasil já tá orientado. Ele acha que ele vai apontar com o dedinho e vai me enganar. Não vai. Os cotovelos entregam. Ele acha que eu não sei. O cotovelos, quando você faz isso, ele balança. Cuidado. Cuidado, Falcão. Alessandro Vieira na volta. Eu falei que não tinha feito nada ainda. Última série de vocês, 2x0 Policágio. Correto. Vocês tentam diminuir que a outra ele não vai pegar. E se eu pensar até lá, eu vou bater de letra ainda. Não. Peguei. Pegou não. Peguei. Será que não? Peguei. Pegou porque eu tô muito calibrado nos anos. Peguei. Qual GoPro que tá mais bonita? Aquela ali. Eu já tô abalado. É a última chance de pegar. Eu já tô abalado. Esse de hoje tá igual aquele da Florida Cup, que eu fiquei muito bravo com você, que depois eu descontei. Eu tava vendo esse vídeo essa semana, você acredita? Aquele primeiro que... Eu nunca vi um cidadão ter tanto ódio de outro. A parede do youtuber. Não é possível, mano. Ele busca mesmo. Não, e ele ia embora. Eu falei, não, você não vai embora. Volta. Não, não. Acabou a gravar. Seis horas gravando. Não, nós vamos fazer uma só de pênalti. Vamos fazer mais um rapidinho. Rapaz, nem contra a Espanha eu vi você tão puto. Qual GoPro que tá mais bonita? Eu gosto de acertar mais uma. Qual é que eu vou encaixar agora? Qual é mais uma? Gigante. Gigantesco. Caramba, ele vira muito perto. Eu ia cavar. É agora, hein? Pra fechar a conta. Alicate pegou dois. Vai pegar o terceiro. Alicate. Onde você mora? É, onde você mora? Já pede pro Coco Bambu entregar lá? Não, e já avisa que não grava mais. Não, ele não chama mais. Tem quatro meses que eu não gravo com ele. Vai levar pro coração. Assim, a primeira é normal. A segunda eu fico bravo. A terceira não vem mais. Não, mas você foi bem... Não, você buscou a bola. Não foi? Agora mesmo eu bati sério. Bem moleque, hein? E aí? O que que deu hoje? O que que deu hoje? A primeira bola, né? Eu tô abalado. Eu e você, a gente... Quando eu pego a primeira, eu já entro no seu mundo. Exatamente. Aquele mundo de Dubai. E quando eu faço a primeira, eu entro no seu. O problema não é você fazer o primeiro. O problema é você fazer o primeiro ou o sexto. Mas assim, eu perdi três, mas eu bati bem. Ele buscou. Eu fico bravo quando eu perco assim, caramba, que merda de chute. Mas isso foi bom. Falei, ah, hoje eu deitei em vocês dois. Falei a verdade. É. Abre o coração. Da seis, eu acho que vocês acertaram o canto de uma ou duas. Acho que duas, né? Verdade. Você acertou uma. Eu acertei três cantos, tá toito? Três. Dois, pelo menos. Dois cantos. Um que eu raspei o dedo. Daí o alicate pegou três e acertou um canto, que foi a primeira. Se eu não bato firme, ele tinha pego. Então é o seguinte, nós vamos pra semana seguinte. Três alicate. Três alicate, ó. Um pra mim, pra você, um pra ele. Zero e zero. Sim. Gente, mais um vídeo do canal. Semana que vem tem mais com esses mão de pau. E ó, vou deitar neles. Alicate. Semana que vem tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Tudo top. Eu e os mão de pau. Caramba, é aquele acompimento de tiozão, né? E aí, tio, tudo bem? Ou vou comentar, beleza? Agora vamos fazer de jovem. E aí, beleza? De jovem. Pronto. Semana que vem tamo junto, gente. Foi. Uh.